Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Nando E hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo mostrando o meu material escolar de 2020 Eu ia falar 2019, mas a gente já tá em 2020, né? Cancela Então, antes de tudo, eu vou tirar as coisas daqui de dentro E vou colocar aqui em cima da mesa, que é pra mostrar melhor pra vocês Vou começar mostrando a mochila mesmo Gente, eu tô gripado, né? Como em todo vídeo, eu sempre tô gripado, mas enfim A minha bolsa desse ano é essa daqui, que ela é da Monster High Deixa eu tirar a garrafinha aqui também Calma, calma, calma que tá presa Minha bolsa desse ano é da Monster High E aqui a gente tem a Esculete Que eu não tirei o papelzinho, porque eu fiquei com medo de danificar Mas eu tô tirando agora, e é isso Enfim Ai, tirei o papel Aqui tem uma Esculetezinha, um chaveirinho da Esculete E ela tem essa estampa aqui, ó, de Monster High, Scary Cult Aqui tem um bolso lateral Lateral? Não, lateral não Bolso frontal Aqui ela tem dois bolsos laterais que tem Tipo velcro, sabe? Velcro Aqui atrás ela é assim Aqui atrás também não tem nada Ela é amarela aqui dos lados E tem esses detalhezinhos aqui, tipo que eu não sei o nome disso Mas enfim, tem esses detalhes, ó Ela tem esses zippers desse jeito Zip... 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 Desse jeito Aqui também, ó Tá vendo? E eu coloquei esse chaveirinho aqui que eu ganhei do DVD da Barbie De Rock and Royals Que é de Barbie Rock and Royals E ela é assim E por dentro Ela é toda roxa É só isso É uma mochila bem básica Mas é bem detalhada também Eu achei ela muito fofa Achei ela muito linda Muito bonitinha mesmo Eu adorei essa mochila Muito linda Vou colocar ela aqui Ah, e aqui tem a etiqueta dela Que vem O escudo de Monster High Que eu vou pregar na parede provavelmente Porque tudo que eu vejo de algum desenho que eu gosto Eu prego na parede Aqui tem garantia, sei lá Essas coisinhas ali e tal E essa daqui é a mochila Agora eu vou mostrar pra vocês o caderno Que também tinha que ser de Monster High Esse caderno que eu comprei é o da Guilherme Elps Eu acho que esse caderno ele é bem antigo Eu acho que ele é de 2015, 2016 Eu não lembro E eu encontrei ele numa papelaria aqui perto de casa E eu acabei comprando Aqui tá escrito Monster High Aqui tem uma foto da Guilherme Elps Aqui é tipo costurado, sabe? Tipo rasgado, alguma coisa assim E tem esses detalhes roxos aqui, ó Na borda Tá vendo? E aqui tá escrito Tilibra Porque é o caderno da Tilibra, né? E abrindo aqui Nós temos isso Que é nada São os detalhes em xadrez E aqui a gente tem Peraí, é melhor fazer assim Aqui a gente tem um lugarzinho pra você colocar papel Ou qualquer outro documento Passando aqui pro lado tem a mesma coisa E aqui, gente Tem a linda folha de adesivos Olha que coisa maravilhosa Olha só Draculaura, Frank, Claudine, Cleo Que coisa linda Aqui tem pra você colocar as coisas das matérias E aqui tem as folhas Que é assim Aqui tá escrito Monster High E tem esses detalhezinhos De costura da Frank De High E essas coisas E aqui atrás Tá escrito Monster High E tá refletindo ali, gente Desculpa Monster High Tem esse tipo de adesivo Aqui tem Tilibra de novo E é isso Esse daqui é basicamente o caderno E ele tem um arame rosa Esse é o caderno Eu coloco ele aqui também Pra beber água Eu não sou tão infantil a esse ponto Mas Pra beber água Eu comprei essa garrafinha aqui Porque eu achei ela muito bonitinha E também porque eu não bebo muita água na escola Então não tem pra que comprar uma garrafa de água grande e tal Eu comprei essa daqui Que ela tá escrito Shark Boy Garoto Tubarão E ela Faz isso Pra você Entendeu? E ela tem a salsinha aqui pra você segurar Porque eu sou preguiçoso Ela é lá assim Rodando na mão E ela é assim É bem bonitinha Agora Eu vou virar a câmera Que é pra mostrar pra vocês O que eu comprei No meu estojo Então Bora lá Esse daqui é o estojo que eu comprei Ele é todo azul Não tem nenhum detalhe Ele é realmente todo azul E eu vou abrir Que é pra mostrar melhor pra vocês Aqui quando a gente abre ele Aqui eu coloquei os lápis de cor Que são Que eu comprei da Multicolor Eu comprei uma caixinha de lápis de cor Que ela vem com 24 lápis de cor Da Multicolor E é isso Deixa eu mostrar aqui pra vocês 24 lápis de cor E passando aqui pra trás A gente tem as canetinhas Que eu comprei da Barbie Inclusive ela tá aqui sentada Com o cabelo bagunçado Que eu comprei as canetinhas da Barbie Só que não dava pra colocar tudo Enfileiradinho bonitinho Teve que colocar Uma pra cima Outra pra baixo Uma pra cima Outra pra baixo E foi assim Agora eu vou mostrar pra vocês O que tem dentro do estúdio Bom Aqui eu tenho cola Que eu comprei essa da Prit Eu tenho essa minha famosa tesourinha de panda Que vocês já viram ela em muitos vídeos Ai deixa eu tirar essa bagunça daqui Que vocês já viram ela Olha Ih Depois eu corto É uns excessinhos de linha Essa cola que eu comprei da Prit A tesourinha Que vocês já viram né Que eu acabei de falar Ela é bem famosa aqui no canal Comprei essa borracha Porque eu achei ela muito interessante Porque tipo Você pega aqui e apaga ela É alguma coisa assim Eu comprei Uma caixinha cheia Desses lápis aqui Lá na Americanas Tava bem baratinho Acho que foi 7 reais Comprei uma borracha da Laguna Opa Da Laguna Comprei esse apontador Da Monster High Que é a coisa mais linda Que tem É muito fofinho Tem a Esculete Aqui em cima Essa lapiseira da Monster High Calma aí Deixa eu focar Não tá focando Essa lapiseira da Monster High Linda também Essa caneta do Mickey Que eu já tinha Que é a caneta especial De 90 anos Só que eu nunca usei Só que como esse é meu último ano Na escola Eu falei assim Vou usar Vai que eu morra né Então é isso Tem esse apontadorzinho aqui Que ele inclusive Tá cheio de lixo Porque eu não tenho vergonha na cara De tirar o lixo do apontador Mas enfim Eu vou usar ele também Porque ele é muito bom Comprei esse lápis Meio roxo Tom pastel É lindo Meio lilás Tom pastel É um lápis lindo Eu acho que eu nem vou usar Isso aqui de tão bonito Que ele é gente Isso aqui é uma obra prima Marca texto Tom pastel também Amarelo Esse marca texto Que eu já tinha É normal Caneta Bic Caneta preta Não é azul Nem azul caneta Essa minha caneta De contorno Que eu uso ela Pra fazer desenho Que eu coloquei aqui No estojo Também Caneta rosa Caneta roxa Essa canetinha aqui De ponta fina Mais canetinha Eu tinha essas canetinhas aqui Que eu comprei Há um tempinho atrás Então eu coloquei aqui dentro também Porque vai que precisa É isso Essa minha caneta Que já tá acabando De glitter Só que eu amo ela Então Eu espero que ela não acabe agora Por favor Demora pra acabar Aqui eu tenho esses lápis Do Caras e Cores Da Faber Castell Que eu utilizo eles muito Que eu adorei muito Eles terem feito Esse lápis Com vários tons de pele É uma caneta azul Azul Caneta azul Azul caneta Caneta laranja Mais uma caneta preta E duas canetas Da Monster High Gente Essas canetas São maravilhosas Não é só porque É da Monster High É porque elas realmente São muito boas Sabe Pra você escrever E ainda tem um cheirinho Muito bom Tem essa borrachinha Bem aqui Que não tá focando agora Ah eu comprei Esse lápis aqui Da Barbie também Que vocês sabem Que eu gosto de Barbie Então Aqui Compre esse lápis Então pessoal Foi isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado Do meu material escolar Assim como eu gostei também Não esquece De se inscrever no canal De comentar aqui embaixo O que foi que você achou Desse vídeo De deixar o seu gostei Se você não tiver gostado Do vídeo também Deixa o seu gostei Que vai ajudar bastante Então foi isso pessoal Beijos E até o próximo vídeo Tchau